O que foi você foi pedido? E eu não me importo que ninguém se empata nesse mundo! Mas agora ele me paga, porque eu vou lhe dar uma surra e que surra! Que que foi, que que foi, que que é pior? Pague já o aluguel! Não tem ninguém! Você está acertando chaves, é melhor que se reza! E olhe o que eu faço com seu brinquedo! E tudo por culpa sua! Tá caçou de mim, escute bem, de mim ninguém caçou lá!